Muitas pessoas conhecem apenas os direitos da PCD relacionados a veículos, como isenção de PVA, SMS, PI, rodízio e o direito a vagas especiais. No entanto, existem dezenas de outros direitos igualmente importantes que acabam não sendo divulgados e eles se tornam segredos, né? Pensando nisso, eu criei o Guia de Direitos PCD. Ele apresenta 10 direitos que podem melhorar a sua vida, detalhando com exemplos e bases jurídicas. São informações pouco conhecidas que vão te ajudar a economizar tempo, dinheiro, evitar a burocracia e durar muito a qualidade da sua vida. O e-book é muito simples de entender. Quem acompanha o canal sabe o meu estilo de comunicação, é claro e objetivo. Um exemplo, né? Você sabia que as pessoas com deficiência têm prioridade na aquisição de moradias financiadas pelo governo? Muitos não fazem ideia disso e acabam não usando esse benefício. Outro exemplo é a prioridade de processos judiciais. Você sabia? Provavelmente não e a culpa não é sua, porque essas informações não são divulgadas. Pra garantir que esse conhecimento chegue até você, eu separei 10 direitos que vão fazer uma grande diferença na sua vida dentro desse e-book e tem mais. Pros inscritos do canal, tem um link especial no primeiro comentário fixado, comprando por esse link que você ganha alguns bônus. O e-book custa só R$19,90, é um valor simbólico perto do que você vai aprender. E como é o e-book, você pode consultar do seu celular, computador ou tablet, de onde você estiver. Se estiver numa padaria tomando um café, pode abrir o seu celular e ler o guia. Essas informações teriam me ajudado muito há 5 anos atrás, agora estão aqui separadas pra você. E eu fico muito feliz em compartilhar isso com vocês. Obrigado por assistir e apoiar o canal e vamos pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Uma excelente semana aí, cheia de bênçãos, muita prosperidade, muita saúde pra todos nós. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal. E bom, sempre lembrando, né? Não esqueça de se inscrever porque nós postamos dois vídeos diários aqui. Sempre que sai a atualização do segmento PCD em relação a veículos, nós fazemos a publicação aqui, né? Tem um time bem ativo no canal. Seguinte, tô aqui com uma nova atualização da Nissan, nós tivemos reajustes em várias versões de todos os modelos aqui da Nissan e reajuste é aquilo, né? Dificilmente vai ser um reajuste que vai reduzir o preço público do carro, né? O que a gente vê no Brasil aqui é aumento pelo menos trimestral aí dos modelos, né? Então, tem montadoras que são mais conservadoras, né? Reduzem... Reduzem não, né? Aumentam os preços em um período maior, né? Leva dois, três meses pra fazer aumento. Tem montadora que aumenta todo mês, né? Bom, a Nissan passou aqui pra mim por e-mail. A gente tem aqui novas informações dos modelos pra PCD. Então, vamos seguir aqui na ordem que tá no site. Vamos começar aqui pelo Kicks. Kicks hoje é um dos SUVs mais acessíveis que a gente tem. É um excelente custo-benefício. Inclusive, eu vou mostrar aqui essa tabela de um jeito que provavelmente você nunca viu. Vou mostrar o valor público, o quanto você tem de redução no preço por conta das isenções e o quanto você tem de redução no preço por conta da montadora. Só pra você entender que muitas das vezes, quem te dá o maior desconto é a montadora, não é as isenções. Até porque a gente tem isenção parcial hoje, né? Isso também afeta bastante. Mas enfim, a primeira versão aqui do Kicks é a ActiveCVT com multimídia, tá? Não tem mais a opção de você adquirir o Kicks sem a multimídia. Aqui você vai ter os bancos dianteiros com tecnologia zero gravidade, 6 airbags, luz de condição diurna, a multimídia de 7 polegadas, tem Apple CarPlay e Android alto. Preço público 115.590. Pra você perceber no final, vai sair por 86.990. Você vê que a redução, ela é grande. Você pode fazer uma conta de padaria aí, tá dando uma redução muito interessante. Por isso que esse carro fica muito competitivo em relação a preço. A gente já vai ver quanto a Nissan tá dando de desconto aqui, pra você entender como que chega nesse valor final, tá? Mas depois da Active a gente tem a Sense, também tá dentro do teto 120.000. Aqui você tem as rodas de liga, né? Você vê a mudança das rodas, você tem o rack de teto longitudinal em prata, né? Você tem a multimídia de 7 polegadas, acrescenta aqui a câmera traseira de estacionamento e ganha o piloto automático. Preço público 118.290, tá? Esse é o valor público, então tá dentro do teto de isenção parcial, o total de ICMS PVA. Depende da regra do seu estado, né? Em São Paulo a gente tem isenção parcial. E você perceberá esse carro por 98.929. Você vê que a redução, ela é menor, né? Nessa versão do que na Active. A gente já vai entender o motivo, tá? A gente vem pra Advance, com essa cor tá bonita, hein? Destaque no Black Piano aqui do DRL. Combinou com a roda, né? A roda combina com o DRL nesse Black, combina com a grade. Eu gostei, viu? Aqui você já ganha a chave presencial. O painel multifuncional é HD de 7 polegadas. A multimídia é de 8 polegadas. Acabamento premium nos bancos, né? Então em couro e o botão Start-Stop. Para esse público, infelizmente, foge do teto, né? Para quem o estado tem um teto maior, né? De 150 mil reais, já cabe, tá? Mas se no seu estado o teto for de até 120 mil reais, infelizmente você perde a isenção do CMS e IPVA. Tá? IPVA pelo menos no primeiro ano. No segundo ano, aí você pode verificar, trabalhadores de venal no seu estado e ver se tá abaixo de 120 mil. Se tiver abaixo, é só solicitar isenção. Isso pra qualquer carro, tá? Seja novo ou usado. Interessante deixar isso claro. Com isenção você paga 112,890. Então você vê que tem uma redução bem relevante aqui, tá? Por mais que não tenha isenção de CMS nesse valor, a isenção é relevante. A gente já vai ver como que chega nesse cálculo. E finaliza na Exclusive. Ficou bem no branco também, tá? Mas o vermelho... Vixe, é difícil. Aqui é difícil escolher, hein? Tem que ver pessoalmente. Aqui você tem alerta inteligente de mudança de faixa. Você tem alerta de tráfego cruzado traseiro. Você tem alerta de ponto cego. Esse item aqui é muito bom. Evita muito acidente. Assistente inteligente de frenagem. Fora esse conjunto de altura e intensidade. E alerta de colisão frontal, né? UFCW. Preço público 153.690. Foge bem do teto. 120 mil reais. Com todas as isenções. Todas as isenções não, né? Quem dera, não. Quem dera. Tô pensando alto aqui. Sonhando alto. Com isenção de IPI, 125,690. Madreira, só tem isenção de IPI aqui nesse carro? Vamos ver junto. Ó. Aqui eu vou dar um zoom. Só pra gente focar bem em valor aqui, tá? Vamos olhar a imagem do carro que a gente viu lá. No Kicks Active com Multimídia. Você vê que a Nissan dá 14.800 de desconto. De isenção você tem 13.700 de desconto. Então o desconto da Nissan é maior que a isenção. Por isso que você chega nesse valor aqui de 86.990, tá? Que fica muito competitivo. Não é a isenção que deixa esse valor competitivo. Somente a isenção, né? É a isenção mais o desconto da Nissan. Se você tira o desconto da Nissan aqui, esse carro vai pra 100 mil reais. Simplesmente isso, tá? Se você só tivesse as isenções aqui de IPI e CMS, a gente estaria falando de um carro de 100 mil reais. Bom, a gente tem a Sense. Por que a Sense, apesar do preço público não ser diferente da Active, é 115 mil, 118 mil. Mas por que uma sai por 86 mil e outra sai por 98 mil? É porque a Nissan aplicou um desconto menor nesse carro. A gente tá falando aqui de quase 4 mil reais de desconto. E na outra versão a gente tinha quase 15 mil reais. Por isso que a versão Sense, apesar de ter um valor não muito maior do que a Active, sai pra você por 98 mil 929, tá? Este é o motivo, tá? Então é porque a Nissan não deu um bônus tão generoso assim, né? Mas tá aplicando bônus aqui. Na Advance, novamente, ó. Como que chega num valor de 112 mil, um carro de 139, só tem isenção de IPI. Porque isenção é 12 mil, desconto é 13. A Nissan aplicou um desconto maior que a isenção. E aí a gente tem a Exclusive. A Exclusive, você vê que a gente tem 11 mil de desconto da Nissan e 16 mil de desconto de isenção, tá? Por isso que cai pra 125 mil. Bom, e aí a gente tem o Versa. A primeira versão aqui do Versa é a Sense. Então, porta-malas de 466 litros, sedãzão com porta-malas grande, espaço interno muito bom, tem direção elétrica e tem sistema inteligente de partida em rampa. Preço público, 111.690, tá dentro do teto. Com isenção, 89.990. Então, com base no que a gente acabou de ver, a lista já imagina que tem um belo desconto da Nissan aqui pra fazer esse carro chegar em 90 mil reais no preço final pra você. A gente tem a Exclusive. A Exclusive já tem visão 360 graus, tem monitoramento de ponto cego, tem a letra de detenção no motorista, tem a letra de tráfego cruzada traseira. É um carro que tem mais sistema de segurança. Preço público, 133.490, com todas as isenções, sai por 108.990, tá? Então, novamente, também é uma isenção muito boa, né? Uma isenção, não, um desconto. Tanto que esse carro aqui, com certeza, se ele estivesse dentro do teto, se desse papel de isenção de IPVA, muita gente compraria ele, né? Porque esse valor de 109 mil reais aqui é bem competitivo. Vamos dar uma olhadinha aqui na tavela do Versa pra gente entender esses valores, né? Então, o Sense tem 11 mil de desconto da Nissan contra 10.600 de desconto das isenções. Por isso que chega nesse valor aqui super competitivo de 90 mil. E o Exclusive tem 15 mil de desconto de isenção e 9 mil da Nissan. Então, a Nissan também colocou um desconto muito relevante aqui, por isso que a gente chega nesse valor de 109 mil reais. E acima do Versa, a gente tem o Sentra, que é o irmão mais velho do Versa, tá? Ele é maior, vai ter mais itens de série, mais tecnológico, né? Um carro melhor acabado e, consequentemente, mais caro, né? Então, a primeira versão é a Advance CVT, você vai ter o Pedal Shift ali no volante pra troca de marcha manual. Mesmo o câmbio sendo automático, você tem essa opção de troca manual pelo volante. Tem o alerta avançado de colisão frontal, tem assistente inteligente de frenagem, tem o ar condicionado automático digital do Ozone, então, se você configurar, quero 20 graus pro motorista e 25 graus pro passageiro. Você consegue ter essa individualidade de temperatura. Banco do motorista com regulagem elétrica e com piloto automático. Preço público, 157 mil, 890. Pra você preceder, 120 mil, 990. Fazendo uma conta de padaria aqui, a gente tá falando do quê? 37 mil reais de desconto? Bastante desconto. A gente já vai ver como que chega nesse desconto. A gente tem a Exclusive, né? Você vê que, só mudando a imagem aqui, a Exclusive aumenta o teto, né? Repara que o teto aqui da Exclusive vai ficar mais inclinado, vamos dizer assim, né? Mais volumoso. Ó, a Exclusive tem teto solar com controle elétrico, visão 360 inteligente, detecção de objeto em movimento, tem monitoramento de ponto cego, foras automáticas com inteligente, alerta de gráfico cruzado traseiro. Completinho o carro em questão de segurança, tá? 178 mil, 490 no público, 136,990 pra PCD, tá? E o status solar, que chama a minha atenção, viu? Tá, e um trem que eu gosto. E ó, essa versão aqui também é Exclusive. Tô só mudando as imagens aqui, o que você acha que mudou de uma pra outra? Tenta ver aí, ó. Tá fácil, hein? Mudou o interior, pessoal. Aqui você tem o acabamento dos bancos premium na cor areia, né? Então é o interior claro. Pra quem gosta, assim como eu, faz diferença. De resto é tudo igual, tá? Você só ganha esse cor claro aqui na cor areia. 180, 190 no preço público, 138,490 pra PCD. Vamos conferir aqui na tabelinha o que tem do lado da Nissan aqui pra chegar nesses valores. Então no Centro Advance, você tem 18410 de desconto da Nissan e 18490 de desconto das isenções, tá? Vamos dizer assim que é o mesmo valor que se tem de desconto de redução, se tem de desconto da Nissan. Por isso que o carro derruba de 158 por 121. É por isso, né? Por conta do desconto da Nissan. A gente tem a exclusiva. 22 mil reais de desconto da Nissan contra 19,467 de desconto de isenção. O desconto da Nissan é muito maior do que a isenção. Por isso que o carro cai de 178,500 por 137 mil. Derruba o preço do carro. Apesar de ficar um valor alto ainda, derruba, né? Tem muita diferença se você pagar 179 e você pagar 137. E aí a gente tem a exclusiva. Na exclusiva, 20 mil e 500 reais de desconto da Nissan contra 20 mil e 200 reais de desconto da isenção de IPI. Por isso que também derruba de 180 a 190 pra 138,490. Então veja que o desconto da Nissan também é maior do que o desconto da isenção, tá? E aí aqui a gente tem, né? Preço de lista referente a cores sólidas, tá? Se você adicionar uma pintura metálica, você ganha 2 mil reais aí de brinde pra pagar. Se você adicionar o bitom ali, né? Que é o... Eu acho que é o carro branco e o teto preto, viu? Então isso aqui não vem de fábrica. Estranho. Parece que é isso. Se você adicionar o bitom aqui, você paga 3 mil reais a mais. E acho que compensa o bitom, viu? Mas eu já vejo esse carro só no branco, sem o bitom. Bem bonito também. Vai de gosto, né? Vai de gosto. Aí é individual de cada um. Essas são as atualizações aqui da tabela da Nissan. Tentei ser o mais rápido, né? O mais sucinto possível. Não esqueça de se inscrever no canal pra receber todos os nossos vídeos. Deixar o seu like. E nós nos vemos novamente no vídeo de amanhã, pessoal. Até mais. Uma excelente semana. Tudo de bom. Tchau. 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 Obrigado.